Virginia Fonseca está envolvida em mais uma ou duas polêmicas. Horas depois de dar à luz a Maria Flor, ela já mostrou a criança e até divulgou uma marca que criou para ela e sua irmã, Maria Alice. Os stories da influenciadora bateram números recordes de visualizações, e a suposta tentativa de usar a bebê para engajamento irritou alguns seguidores. O nome da influenciadora foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter. Além disso, internautas estão comentando sobre a semelhança da identidade visual da marca de Virginia com a marca de Kylie Jenner, também para bebês. Virginia acabou sendo acusada de plágio e até o momento não se pronunciou sobre os comentários.